Música Pegou o pai, pegou, morri, filho Ai, é mé Tô vivo, filho Morri não, hein, que morre eu sou otário, hein Fio de drama Ai, é mé Cara aí, vê um imbecil Falando sozinho no quarto, gritando que nem um otário, velho A cara vai ficar pensando, pô, esse bicho é o quê? Esse bicho tem autismo, velho, esse bicho tá doido Exorcia esse menino Eu não sei se eu sou muito bom pro jogo E aí, vai ser o que? Menino do céu Pera aí, filho Eita bobônica do céu, amigo Sai daí Tudo acontece de ruim comigo, velho Ele esquiva quando ele quer Acerta quando quer Eu sou o Grombo, mas eu acho que não Passou milhares do meu vídeo Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Jubilito, você é um travesti E é isso aí, velho A sua vida agora é uma desgraça Você tem ai, descansa Que desgraça é essa? Que destino? O cara vai e fica aqui, imbecil Eu tô prendo pro idoso, bicho Joga o sapato nele Você é manico? Você tá doido? Vamos lá, até eu mato Agora vale na vida Quem perder, se suicida Agora o bagulho vai enlouquecer, hein? A gente vai me Uh, eu mato Ih, cara que se Hugo e meu sim Yes Esse cara aqui É o Mela, o Mela, o Bicha Tipo, é massa o cara ler com o Kindle, tá ligado? Tipo, o Vitor aí é de boa Agora o cara ler em PDF no PC Eu acho ruim É ruim pra caralho, velho Eu já li um livro no PC, velho Mas É porque eu lia na academia Que Tem hora que o movimento Cai 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 no meio da negrada Eita, amigo O caralho Bora, amigo Desce que o bagulho tá sinistro Eu vou ser roubado O movimento cai 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 Porra, tomei um hit kill aqui Que porra é essa? O mago tá atacando magia, velho? Não, não Desce, desce Toma, toma, que suco, Vitor? Calma, amigo Não, precisa não, precisa não Precisa não, precisa não Tô procurando que suco aqui, amigo Relaxa, hein Não, não Cheguei de boa, né? Pô, cai no meio da negrada ali, velho Chegou no meio da pipoca, amigo Cai no carnaval Porra, rapaz Esse é chiclete com banana, velho Que loucura foi aquela? Essa procissão Falei, rapaz Eu vou chegar do outro lado sem espada Sem o set Essa procissão das humanidades aí é foda Sem nada Vai apertar até aí Eu tô apertando, amigo Aperte mais, amigo Aí tenta, amigo Aperte direito, homem Tá indo não, amigo O boneco tá zoeiro aqui Você não tá apertando enxatão, né? Eu não tava Se você tá apertando, não tá indo não Não tá perto direito É, amigo O mano já chegou a islâmico, hein? Não tá sabendo apertar Não é por nada não Mas o mano tá bolado Eu já cheguei batendo, velho Só eu mesmo pra fazer alguma coisa nessa porra É Faça alguma coisa Ah, só eu mesmo pra apanhar mesmo Ô, Bino, eu cheguei O mano Aí, aprendeu como é que faz Dá duas rapazes e pega o beco, velho Calma, amigo Aqui Tomei um sai pra lá, negão Tô maroto Sai pra lá, negão Ô Black Sep... Eita, amigo Não foi um Black Separecha, não Foi um Black Separecha Rapaz, eu ri de... Foi um Black Cachação Rapaz, aquela foto que os caras fizeram Vai tomar no cu, velho A de Black Separecha É, tá a boca da peste Foi de tiquim, meu amigo Eita, pô, essa foi massa, velho Rapaz, o bicho me deu uma cotovelada, velho Na boca, assim, ó Eu tô chamando a atenção do mob aqui, ó Eu não quero ficar nesse mundo mais, não Só tem... Dois viados nessa perda Tomar no cu, pai É tu É dois viados, é tu e ele Eita, amigo, não Agora não Vai, 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 vai Corre, corre daí Com o bicho tá zoeiro Bicho tá zoeiro Fudeu, o Sif se fudeu Olha o HP que ele tem Do Sif, velho Ah, o Sif tem muito HP É, meu amigo Mas foi metade do HP do Sif Sai nessa zoeira aí Não, chegou nem na metade Chegou nem na metade, um caralho Faça as contas aí direitinho Porra, ficar aqui no canto Não dá reggae, não Eita porra Sai, amigo Sai, Bruno Sai, Bruno É muito escuro aqui Eu não sei quem sou eu Quem é a sombra Capiroto, cadê o penante? Caralho, perdi Imersil Eu não achei o penante não, caralho Tá na sua bunda, viado É muita coisa aqui Você não deixa no slot não? Eu deixei no slot Mas quem viu eu achar Eu fiquei com medo de passar direto Mas eu acabei passando, pô Uma coisa que eu fico reparando Quando eu assisto os vídeos Pra que porra você deixa o Dreadfinger no slot, velho É porque ele é retardado Ele deixa o Dreadfinger Eu já vi várias vezes Eu fico perguntando Por que esse cara deixa essa porra Coupando no slot aí? Caralho, a vida é minha O personagem é meu Eu posso deixar o que eu quiser, velho Ah, a viadagem é sua também Eu vou deixar o seu cu aqui no meu slot Não, não deixa meu ovo na sua bunda Não, o que é isso, velho O bagulho só fica atrapalhando, velho Eu tenho uma vez a bater Cada um dá uma porrada e vaza Caralho, eu tô me passando aqui na parada, velho Eita, amigo Sai de aqui Capiroto do céu Satanás, caralho Pegou Caralho Ele deu duas idas, amigo Ele deu uma aí de uma volta Eita, agora eu tomei uma magia ali na cara Ele deu uma aí de uma volta Não teve como fazer nada Só aguardar Esse Vitor, eu não sei não, cara Eu não sei o que é que acontece com esse rapaz O que é que acontece com esse rapaz? É muita viadagem pra uma pessoa só Aí buga até o jogo Você não quer me dar não, né? Não, eu quero não E amigos, vocês estão conversando sobre a reportagem do Fantástico sobre LOL Sobre os games Caralho, LOL é o seguinte, velho Só falou de LOL, não falou mais game nenhum LOL é o seguinte O cara vai lá O jogo tá famoso pra caralho Todo viadinho juvenil tá jogando essa merda É... Eu não... Eu posso falar assim porque eu já tentei jogar Não gostei É um bagulho muito colorido Muita frescuria E... É a gente... Ai, você é ruim Que não sei o que E blá, blá, blá Aí o cara fica logo puto Já que você é bom Ganha pau do jogo sozinho Filho de rapariga Bota a pau do teclado no cu E vai embora Eu fico logo puto Nessa merda desse jogo Aí eu parei de jogar Ah, mas eu achei mais interessante o Dota É tudo moleque juvenil, velho Não, o Dota é muito melhor, velho Não tem nem comparação É um negócio, é um parado muito mais sério, tá ligado? Eu achei bem melhor o Dota do que o LOL Agora, porra É, o recortado não falou sobre Dota, não Agora eu tenho juvenil Ai, que não sei o que Eu quero jogar ranque ali Vou jogar ranqueado Eu vou ganhar todo mundo Tomar no cu, rapaz Tudo um leite com pera do caralho